Primeiramente, boa tarde. Segundo que não tem nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, porque hoje é dia de Ilha do Retiro. Não adianta falar mais nada. Hoje tem esporte Clube do Recife e nada, 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 nada dica mais importa, porque nesse exato momento, ou melhor, às 18 horas desse sabadão teremos esporte Clube do Recife versus Novo Horizontino. Para quem não sabe, para quem está aí sem saber, eu vou dizer agora, porque o Nicolás Lima está aqui para te dizer, estamos juntos sempre, está me ouvindo minha voz aí, eu estou ligado. Mas olha, vem uma coisa, é o melhor mandante contra o melhor visitante, o Novo Horizontino do Eduardo Batista, técnico campeão do esporte, inclusive a última Copa do Nordeste conquistada pelo Clube foi com o Eduardo Batista, a melhor campanha nos pontos corridos foi com participação direta do Eduardo Batista, ele saiu antes, foi para o Fluminense, mas o Novo Horizontino do Eduardo Batista é o Clube melhor visitante, que melhor joga, que melhor arranca resultados quando joga fora de casa e fora dos seus domínios. do outro lado, paiinho, ai meu Deus do céu, a Ilha do Retiro hoje com mais de 20 mil ingressos já vendidos, o esporte já disponibilizou a última parcial aí, a primeira e a última até agora, 20 mil ingressos já vendidos, eu acho que vai dar para mais de 23, 24 mil torcedores hoje na Ilha do Retiro, isso sem sombra de dúvidas, mas você aí que está vendo todo o elenco, que está vendo toda a força, que está vendo o esporte Clube do Recife, o time vim de 3 vitórias consecutivas, podendo igualar 12 pontos em sequência com a quarta vitória seguida, tem que ir, bora sim bora, acha ingresso, vamos juntos, porque hoje tem esporte Clube do Recife em campo e você não pode perder, não deve, não vai, hoje o dia é bom, o horário é bom e o esporte obviamente com retornos importantíssimos, mas obviamente é sempre bom a gente detalhar tudo quanto for bom, notícia boa, vamos detalhar a partir de agora no nosso canal, o canal do Nicolas Lima, o canal da família rubro-negra, da família esportana, da família que sabe realmente onde ver notícias das melhores qualidades de informações e de entretenimento e tudo, então deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta e vamos embora, o esporte hoje tem uma volta interessantíssima tá, Jorginho confirmado para o jogo de hoje, uma volta muito, muito esperada pela torcida da rubro-negra, após 7 jogos, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, o Jorginho está de volta ao time do esporte, obviamente que não será titular, mas estará no banco, o banco do esporte começa a estar um pouquinho, ou ficar um pouquinho melhor, né, visto, né, opa, Jorginho na qualidade técnica ali, tem o Fabrício Daniel que se recuperou, ainda não tem o Diego Souza, tá, o Diego Souza não foi relacionado para a partida de hoje, tá se tratando ainda fisicamente, contra o Tombense, não acredito que o Diego Souza vá jogar, mas contra o Guarani, quem sabe, né, tá naquele negócio, se o esporte for para passar, para não vir, para jogar contra o Tombense e não vir para Recife, aí eu acho um pouquinho difícil, porque eu acho que ele vai ter que ficar trabalhando constantemente, mas se o esporte voltar de Tombos, né, voltar de Moriaé, aí eu acho que quando for viajar para o Guarani, para o Guarani, para o jogo contra o Guarani no Brinco de Ouro, né, no interior paulista, o Diego Souza já pode ir, ou no próximo jogo na Ilha do Retiro, mas ao que tudo indica, tá, o João Peglo, como a gente falou ontem aqui, deve estar à disposição do técnico Enderson Moreira, no jogo contra o Tombense, nessa próxima semana agora, tá certo, gente, então, são algumas ressalvas que a gente vai colocar, né, vão ser algumas, alguns ok's que a gente vai colocar ali, porque realmente é muito importante, quando a gente vê reforços voltando, opções vindo para o Enderson Moreira, né, mas hoje, gente, é um jogo importantíssimo, já estou pronto, viu, já estou pronto aqui, daqui a pouco eu vou partir para a Ilha do Retiro, sempre que me encontrar, muita gente me conta, depois, Nico, eu fiquei com vergonha de falar contigo, que besteira é essa, rapaz, eu tenho vergonha de falar com essa coisinha feia aqui, não faz isso não, pô, chega, a gente está junto, porque o Esporte Clube do Recife, ele comporta muitos torcedores, e os torcedores que vão hoje para a Ilha do Retiro são aqueles realmente que vivem esporte, né, eu sei que um dia é bom, aí vai levar o amigo, leva o outro amigo, não sabe nem o que é esporte, ok, tem isso, mas a maioria, a grande maioria, está nos momentos bons e nos momentos ruins, e agora volta, né, a chave vira, o Esporte passou 4 jogos sem vencer, agora o Esporte pode chegar 4 jogos com vitória, em sequência, então isso é muito importante, muito legal. Hoje o adversário do Esporte é o Novo Horizontino, que está dentro do G4, que é um adversário difícil, que é um adversário complicado, mas o Esporte também, jogar na Ilha do Retiro é nada bem, não é nada bonzinho, então, nesse momento, o Esporte parte sim como favorito, tem obrigação maiúscula de vencer o partido de hoje, e vamos embora, vamos para a Ilha do Retiro, vamos embora, vamos tirar onda, pô, tá bom? Mas o Esporte hoje tem a volta de Jorginho, e o time deve ficar por conta de Renan, Eduardo, Rafael Thieres, Sabino, Igor Cariúz, Ronaldo, Fábio Matheus e Alan Ruiz, Edinho Labandeira, ninguém sabe o que o Anderson Moreira colocar ali, ou até mesmo o Fabrício Daniel, que seria a minha opção, do outro lado, Luciano Juba, autor de um golaço, e na frente, o todo amor do mundo para o papai dela, Wagner Love, Love. Hoje ele desencanta, tá aí, tem um joguinho que ele já não faz, né, Lovinha? Mas hoje ele disse a ela, ligou para ela hoje de manhã, ficou falando doidinha com ela, ah, papai, eu quero ir, vai não, ele disse, não, vai não, que hoje é sábado, entendeu? Sai daqui, eu vou dar uma curtida, é, faça, deixa seu pai, deixa seu pai, por favor. Não vinha chorar, não, viu? Eu não recebo nada, porque eu cuido de tu, pô, não, não, de ela aí. Pois é, mas hoje, Love desencanta, só para a sua alegria, fica assistindo com a sua avó aqui em casa. Enquanto isso, papai estará na Ilha do Retiro, o outro pai dela, né, o papai, o quê? Papai, o quê? Papai titio, pronto, titio, titio tá na Ilha do Retiro. Agora, paiinho ou vovô, ninguém sabe quando vai estrear, né, que é o Diego Souza, que ela tá se considerando como vovô, é a mais velha que o Diego Souza, essa menina, criança de hoje em dia, é brincadeira, viu? Mas, gente, tu não tá chegando para a Ilha do Retiro hoje, não, sem brincadeira, tu não tá, não, vamos simbora para a Ilha do Retiro, pô, vamos simbora, não, sem brincadeira, sem brincadeira, vamos simbora para a Ilha do Retiro, tá na hora, tá na hora de tu reencontrar o Esporte Clube do Recife, tá na hora de tu ir jogar junto com o Esporte Clube do Recife, um público extraordinário, tá, gente? Mais de 20 mil ingressos já vendidos, mais de 20 mil ingressos já adquiridos pelo torcedor rubro-negro, a social já está esgotada, estarei lá e vamos simbora, vamos juntos. E uma informação da gente, enfim, dar aqui o nosso pré-jogo, tá? O Roberto Rosales, tá certo? Que tinha chegado a prevista para ontem na capital pernambucana, né? Deve estar chegando entre segunda e terça-feira, tá? Mudou aí, né? O planejamento era que ele chegasse ontem, até para acompanhar, na sinal contrato, acompanhar o jogo de hoje na Ilha, tá? Se ambientar em termos de o novo jogador do Esporte, mas ele deve estar chegando segunda ou terça-feira na capital pernambucana para fazer exames, mas ele vai passar, a gente já pode ver. O novo jogador do Esporte Clube do Recife, Roberto Rosales, que é lateral-direito, quebrou um galinho do lateral esquerdo, mas a função dele é lateral-direito, 34 anos, venezuelano, de seleção, ele não é ex-seleção, ele é de seleção, inclusive, na última convocação da Venezuela, ele estava entre os convocados e os titulares, então é um jogador muito importante para o esporte chegando aí, deve estar chegando no começo dessa próxima semana, entre segunda e terça-feira, teremos Roberto Rosales, novo reforço do Esporte Clube do Recife, pro restando dessa temporada, pra o fim, essa reta final de Série B, e vamos juntos, porque hoje tem Esporte Clube do Recife, meu amigo, não é brincadeirinha não, entendeu? Vamos embora, se instiga aí, vamos embora pra Ilha do Retiro, tá fazendo o que em casa ainda? Me diga uma coisa, tá fazendo o que em casa ainda? Bora, vamos embora, pelo esporte e tudo. Vou te chamar mais não, isso da próxima, eu vou aí te pegar pelos cabelos, vamos embora, vamos pra Ilha do Retiro, compra teu ingresso e vamos embora jogar junto com o time do Esporte Clube do Recife. Vamos!